O sucesso da feira, seja aqui no DF ou em qualquer feira do Brasil, a dupla pastel e caldo de cana é imbatível. Vamos ver com Ana Zezeda. Quentinho, massa crocante, difícil de resistir a um bom pastel. Gostou demais o pastel da gente. Sempre eu venho aqui, toda a quarta, né? Muito delícia o pastel. É sempre bom esse pastel crocante. E pra comer, não tem hora. Qualquer hora é hora boa de comer pastel. De manhã, de tarde? Tanto faz. A história do pastel é antiga. No Brasil, ele surgiu na década de 40, trazido por imigrantes japoneses. Começou em São Paulo e de lá se espalhou pro resto do país. E sabe onde o pastel também é o maior sucesso? Na pastelaria da Feira da Vila. A história vai ser contada na nova novela da Record, Dona Sheba, que estreia este mês no dia 21. Vamos conhecer o dia a dia de Terezinha, interpretada pela atriz Manoelita Lustosa. Ela é uma pasteleira que faz questão de dizer que segue a tradição de sua família japonesa, pra fazer um pastel tão gostoso. Mas tem um detalhe. Terezinha é nordestina e não tem como negar. Tem gente de tudo que é lugar aqui por conta do pastel da Terezinha Cho. E a receita é legítima, porque eu sou japonesa de verdade. Assim como na novela, tem gente que vai à feira só por causa do pastel. Nesta Intaguatinga, que já existe há pelo menos 40 anos, o pastel é o garoto propaganda. Desde pequenininha a gente veio aqui. Quando eu era pequenininha, eu me trazia a gente aqui pra comer pastel. Em Brasília, o pastel já virou tradição. Não existe feira aqui na cidade que não tenha pelo menos uma pastelaria. E quando ele vem acompanhado de um caldo de cana, hum, aí a combinação é perfeita. De uma feira itinerante, direto para uma feira da moda. Rompas e acessórios para todos os gostos. E em meio a tanto estilo, olha ele ali. O pastel de feira. A barraca de Alessandra já tem cinco anos. A famosa dupla é feita na hora. Tudo fresquinho. De manhã cedo já tem gente que chega, já sai de casa, já planejando comer um pastel na feira e tomar o caldo de cana. Uma massa bem crocante é o segredo. Mais que ainda que o recheio. Uma massa crocante, um pastel também bem recheado, fica legal. Estamos agora numa das feiras mais tradicionais de Brasília. São mais de 500 bancas com uma enorme variedade de produtos. E entre eles o destaque para a pastelaria do Negão, como já é conhecida. O melhor pastel do Distrito Federal, moça. O bem se acomoda. Uma verdadeira fábrica de pastel. E variedade de sabor é o que não falta. Na verdade minha noiva que me apresentou essa pastelaria aqui, né. Olha, eu sinto muita diferença na massa. Acho que a massa é bem crocante, bem saborosa. Na verdade no recheio também. O pasteleiro garante que o sucesso é certo. Não é o pastel da Dona Xepa, mas é o melhor pastel de Brasília. Próxima terça, 10 e 15 da noite. Estreia. Pra frente que nós vamos. Dona Xepa. A nova novela da Record.